E agora, felizmente, a gente tem muito medo de comunicação aqui hoje, participando dessa reunião. Olá, boa tarde a você que acompanha o site Amazonas atual. Nesse momento, nossa equipe de reportagem está aqui na sede do PSD, onde o pré-candidato ao governo do Amazonas, Omar Aziz, dá entrevista coletiva e nós vamos acompanhar a partir de agora. O PSD tomou uma decisão através da sua executiva, que ele vai ler. E aí, depois eu fico aberto às perguntas que vocês quiserem fazer para mim. Aos cinco dias do mês de julho de 2018, atendendo a convocação do senhor presidente, reuniram-se os membros da Comissão Executiva Estadual do Partido Social Democrático no estado do Amazonas. Com o fim de deliberar sobre o posicionamento do partido na sucessão estadual, bem como discutir encaminhamentos e orientações às possíveis pré-candidaturas proporcionais nas eleições de 2018. Inicialmente, foi realizada a chamada nominal dos presentes, a qual responderam os membros. Concluída a chamada, verificou o presidente a existência de quórum qualificado, estando, portanto, legalizada a reunião nos termos dos artigos 5.8 e 6.1 do Estatuto Partidário. Como resultado das discussões, chegou-se ao consenso de que é muito grave a situação em que se encontra atualmente o Amazonas, e de que somente a partir de uma reflexão crítica, um planejamento inovador, aliado à experiência, será possível evitar que o Amazonas enfrente mais um ciclo de quatro anos de estagnação e até retrocesso. O PSD disputará com candidatura própria a eleição para governador e buscará aliança com todos os que estejam verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento do Amazonas. Com esta finalidade, é decisão desta Comissão Executiva Estadual apresentar a pré-candidatura para governador do presidente regional do partido, senador Omar Aziz. Encerrada a reunião, as assinaturas de praxe. À disposição da imprensa, a todos, a possibilidade da cópia dada. Estou à disposição de vocês. Não tem outro, não? Eu acho que a sala é pequena, dá para me ouvir. Eu estou à disposição de vocês. Você é? Paulo, ele está com o formador. Oi, Paulo, tudo bem? Senador, que perspectiva? Melhor falar para um... É melhor... Deixa eu colocar aí, então, porque eu estou falando para o meu vídeo. Oi, tudo bem? Paulo, ele está com o portal Amazonas 1. Que perspectiva sobre a sua pré-candidatura hoje, posteriormente à sua candidatura, pode oferecer ao Amazonas? Talvez o Amazonas e o Brasil passam pelo pior momento político, social e econômico que nós temos conhecimento. Do ponto de vista político, desgaste por parte de todos os políticos perante a sociedade. A sociedade tem hoje uma verdadeira desconfiança dos seus representantes ou de qualquer político, ou seja, com mandato ou sem mandato. A questão social, desemprego, assola o país. Nós temos mais de 13 milhões de desempregados e o Amazonas vem sofrendo muito nos últimos anos, com a quantidade de empregos, faltando muitos empregos para as famílias amazonenses. Nós temos problemas seríssimos na área de segurança pública, na área de saúde, na área de gestão e, principalmente, na área de oportunidades à juventude, que clama por isso. Eu tenho ouvido muitas pessoas e o momento hoje que nós queremos proporcionar é mostrar um novo modelo de governar, uma forma, uma transparência, não a transparência da boca para fora, mas que eu vou poder explanar daqui a pouco. que durante o processo pré-eleitoral e depois eleitoral nós vamos apresentar essas propostas, de mostrar à população que é possível, sim, você ter novas ideias, um novo momento para o Amazonas e criando uma expectativa. Eu tive a oportunidade de ser governador por apenas quatro anos. E se fizer comparativos com outros que tiveram a oportunidade de ser governador por mais anos do que eu, eu tenho certeza absoluta que o meu saldo positivo em políticas públicas para a juventude, para as crianças, para as mulheres, para as pessoas, sempre a prioridade foi levar um programa que pudesse ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Só que isso, depois de alguns anos, nós temos que trabalhar com um novo modelo, uma nova expectativa e uma nova forma de se governar o Brasil e, principalmente, o Estado do Amazonas. Boa tarde. Senador Valéria Costa, do Portal Contra.9. O senhor falou agora há pouco que vai buscar alianças entre os partidos que aí estão. Aí eu lhe pergunto, como é que está a sua relação com o prefeito Arthur Neto e se existe a possibilidade de uma aliança entre o seu partido e o PSDB? Eu quero dizer o seguinte, que, primeiro, a minha relação com o prefeito Arthur é muito antiga. É uma relação de amigos. Ele tem um partido político, ele tem toda a liberdade, ele tem toda a autonomia, como líder político no Estado do Amazonas, de escolher as alianças. Independente se ele vai me apoiar ou não vai me apoiar, a minha relação pessoal com ele vai continuar a mesma, de amizade. Até porque eu não sou só amigo do Arthur. Para quem não sabe, eu fui muito amigo do pai do Arthur Vigílio. O Arthur Vigílio, filho, eu tive o privilégio de ser amigo dele. E muitos de vocês são jovens e alguns formados na Universidade Federal do Amazonas não têm ideia da importância que o Arthur Vigílio, filho, foi para o Amazonas. E para mim também. Eu sou formado na Universidade Federal do Amazonas e, para quem não sabe, quem criou a Universidade Federal do Amazonas foi o pai do Arthur Neto, que é o nosso saudoso Arthur Vigílio, que muitas vezes deveria ser mais reconhecido por toda a sociedade amazonense. Porque muitos de vocês que estão aqui foram formados por essa universidade. Então, a minha relação com o Arthur não é apenas política. Ela ultrapassa. E uma decisão política que ele possa tomar, ou ficando, ou me apoiando, ou não me apoiando, será vista como um processo político natural. É lógico que ter o Arthur ao lado é muito importante para qualquer candidatura. Pela história que ele tem no Amazonas, pelo conhecimento que ele tem no Amazonas. Mas, volto a repetir para você, Valéria, eu vou respeitar a decisão do Arthur Vigílio, o carinho que eu tenho e tenho certeza que é recíproca verdadeira. Não vai se abalar por causa de questões políticas de apoio ou não. O Arthur, como os outros partidos, porque muitos pensavam que essa reunião não é uma reunião de partidos políticos, mas é uma reunião do PSD. Eu estou conversando com vários partidos. E me orgulha muito ser coordenador de uma bancada que vocês têm assistido aqui, tem feito o possível para preservar a competitividade da Zona Franca. Então, eu tenho que agradecer a coordenação dos deputados que eu coordeno. O deputado Conceição Sampaio, que é do PSDB, o deputado Issa Abrão, que é do PDT, o deputado Gedeon Amorim, que é do PMDB, o deputado Ponderney Avelino, que é do DEM, o deputado Silas Câmara, que é do PRB, o deputado Arthur Bisnetto, que é do PSDB, o deputado Átila Lins, que é do PP, e o deputado Alfre Nascimento, que eu fui vice-prefeito dele por dois mandatos, que é do PR. E, no Senado, a Vanessa Graziotti, que é do PCdoB, e o Eduardo, que é do PMDB. A questão, quando se trata do Amazonas, não é partidária, não é PSDB, não é PSD, não é PMDB. A questão, quando se trata do Amazonas, é uma união de forças. Mas o processo político eleitoral é diferente. Se o prefeito Arthur Virgílio, com a liderança que tem, me dê a honra de ter o apoio dele, lógico que eu vou ficar muito grato, até pela relação de amizade que eu tenho com ele. Mas, se ele tomar uma outra decisão, irei respeitar, como eu respeito até hoje, não só com o prefeito, mas pela relação de amizade que nós temos. Boa tarde, Senador Omar. A violência hoje é o principal foco do Amazonense. Onde a gente anda, a gente anda com a mão no bolso, celular nem pensava, o senhor já foi governador, o senhor já foi secretário de segurança, como cidadão, como é que o senhor vê a insegurança do nosso Estado? E eu sei que o senhor ainda está fazendo a sua proposta em relação à segurança. O que o senhor pensa em contra-atacar a segurança, os bandidos? Isso afeta toda a sociedade amazonense, a brasileira. E eu até fui surpreso, porque o outro dia veio um ex-prefeito de Nova Iorque aqui e descobriu a pólvora, tem que fechar as fronteiras. Nós já sabemos disso há muito tempo. Acabaram de descobrir a roda. Agora, quem é que não sabe que as fronteiras é a maior entrada de drogas para o Brasil? Mas se pagou uma fortuna para que uma pessoa viesse dizer para nós, caboclos amazonenses, o que nós já sabemos há muito tempo. Esse é o erro. O modelo de gestão em qualquer uma das áreas de atividade de fim não é só na segurança pública, não. E quando eu falo no novo, eu falo no novo modelo de você governar, de você criar propostas. Eu não tenho como criar uma proposta para a segurança pública sem ouvir os verdadeiros heróis e atores desse processo, que são os policiais militares e policiais civis do Estado do Amazonas. Não dá para criar uma política de segurança pública. Olha, eu criei o Ronda no Bairro. É de conhecimento de todos vocês. Foi um projeto que deu muito êxito. Nós reduzimos. Mas o Ronda no Bairro agora está ultrapassado. O Ronda no Bairro, nós temos que aproximar cada vez mais a polícia da comunidade. A comunidade tem que ter confiança no policial. Ela não pode ter desconfiança do policial. O Ronda no Bairro foi importante no novo momento. Hoje, o pensamento é muito mais além do Ronda no Bairro. Aliado à tecnologia, à modernização, você tem que estar na valorização do policial. E eu que achava que era uma questão já ultrapassada do nosso Estado, porque, como governador, eu fiz o plano de cargos e carreiras e estipulei a data base de todos, sem exceção de todos os servidores do Estado do Amazonas, hoje eu vejo uma polêmica que, para mim, já estava ultrapassada. Esse pacto, esse ponto já era para ter sido ultrapassado. Mas se volta à tona, porque não se cumpre uma regra mínima com quem vai fazer segurança pública, com quem vai atender no hospital, com quem vai dar aula em uma sala de aula, que é a data base do servidor. Eu cumpri essa data base, enquanto fui governador, criei essas condições. Segurança pública, que você coloca, realmente eu tenho uma experiência muito grande. Além de ter sido um bom secretário de segurança, e sei que quem acompanha o meu trabalho, eu fui o único governador que criou programas, realmente, para a área de segurança pública, tanto repressivos como preventivos. Os preventivos foi, criei como secretário de segurança pública o Galera Nota 10. Quem não se lembra da cidade de Manaus, Manaus era infestada de galeras. Nós não acabamos as galeras prendendo, nós acabamos com as galeras dando oportunidade, criando condições para que aqueles jovens pudessem ter uma atividade extracurricular. Como o governador, na prevenção, foi o governador que mais construiu escolas de tempo integral, mantendo a criança e o jovem o dia todo dentro de uma escola. O jovem dentro de uma escola é um jovem a menos fora da rua para não se envolver com coisa que não presta. Terceiro, na questão preventiva, nós tínhamos uma viatura em duas motos, a cada três quilômetros, funcionando com tecnologia, com cada cidadão da cidade de Manaus, com o telefone do policial. Acabaram com isso. E aí, se você perguntar qual é o custo que era antes o aluguel de uma viatura toda ela completa, procure informar que o custo era metade do que estão pagando hoje para não ter viatura no meio da rua. Nós tínhamos realmente programas. E se um outro governador que me antecedeu chegar aqui e dizer para mim, não, eu criei um programa para segurança pública, não houve criação. Qual é o novo modelo que eu quero para a população do Amazonas? Primeiro, em todas as áreas, nós vamos acabar com esse negócio de secretário ser o dono da pasta. Ter vontade absoluta, achar que ele é que pode fazer a licitação, ele é que pode dispensar de licitação e ele é que pode criar os preços para as compras e para os serviços prestados às secretarias. Nós vamos criar em cada secretaria uma organização não governamental que terá todos os poderes para fiscalizar absolutamente tudo, dando transparência absoluta naquilo que é o recurso público da população. Para que não se tenha dúvida que quando se alugar uma viatura, quando se comprar o remédio, quando se comprar o quilo de arroz, está se comprando por um preço justo e a sociedade vai estar fiscalizando. Por isso, não dá para você nomear um secretário e o secretário ser o dono absoluto da pasta. Semideus. Que recebe aqueles que bem entendem e não recebe aqueles que têm realmente a necessidade. Criando-se uma comissão para cada secretaria de atividade fim, a sociedade vai estar participando. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos chegar com os empresários, os empresários vão eleger um membro para essa comissão. Nós vamos chegar com a sociedade organizada de mulheres e essas mulheres vão indicar uma mulher para fazer parte dessa comissão. Nós vamos chegar com a associação de bairros e colocar um representante dos bairros. Esses serão os verdadeiros fiscais dos recursos públicos que nós vamos colocar para servir a população. Hoje é o contrário. Fica-se esperando 10 anos para o Tribunal de Contas julgar uma conta de alguém e depois condenar. Essa pessoa que tentar fazer alguma coisa errada em qualquer secretaria, ela será absolutamente denunciada no ato. Sem esperar, depois de muitos anos, a gente tentar remediar aquilo que já não tem mais remédio. Então, são essas atitudes novas que nós vamos impor dentro do governo. E na segurança pública, o Roda do Bairro foi um ótimo programa, aplaudido pela população. E quem me conhece sabe, eu cumpro a minha palavra. Aquilo que eu me comprometi em como candidato em 2010, eu cumpri. Não tem uma pessoa nesse estado que possa dizer que o Omar não cumpre o que promete. Eu cumpro o que prometo. E eu prometo que nós vamos melhorar a segurança pública muito na cidade de Manaus e no estado do Amazonas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Senador, a sua origem, a sua trajetória estão muito ligadas, muito associadas ao seu futuro possível adversário, o governador Amazonino Mendes. O que o senhor acha que lhe diferencia dele? Nelto, eu cumpro o que eu prometo. Tudo aquilo que eu prometo, eu cumpro. Isso me diferencia dele e de muitos outros aí. Rebeca Beatriz, do jornal A Crítica. Ontem, a Câmara aprovou o projeto de lei da privatização da Eletrobras. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu já me coloquei sobre essa questão. É bom você trazer essa discussão. A bancada do Amazonas é contra praticamente todos. E no Senado, dificilmente, irá passar. Porque o Senado é uma casa mais igualitária. É três senadores por estado. O que o governo federal quer hoje é privatizar, eu diria para vocês, o filé e deixar a carne de pescoço para os outros. Caso seja privatizada no Amazonas, a conta de energia do interior do Amazonas, as pessoas não terão condições de pagar. E você não terá condições de pagar. Hoje, eu estava lendo as notícias e o gás de cozinha aumentou 55% ontem. 55%. E o Temer, de uma forma irresponsável, irresponsável, porque quem tem responsabilidade com o Brasil, não se apiquena e não faz o que ele fez. Ele, de uma forma irresponsável, retirou vantagens comparativas que nós temos em relação à produção de concentrados do Amazonas, para poder, depois de ter ajoelhado e rezado para a greve dos caminhoneiros, depois do prejuízo que foi dado à sociedade brasileira com a greve dos caminhoneiros, ceder e dar uma redução no diesel, mas comprometendo quem? Comprometendo as pessoas mais pobres do Brasil, comprometendo os estados que mais precisam de conventagem comparativa, que é o caso do Amazonas. Então, nós fomos apunhalados pelo Temer, fomos apunhalados pelo secretário da Receita Federal e fomos apunhalados pelo ministro da Fazenda. E aí, nós estamos reagindo em relação a isso. Se realmente passar a privatização que estão colocando para as distribuidoras de energia, a conta de energia no estado do Amazonas, que a base dela é base de diesel, as nossas termoelétricas aqui é a base de diesel, nós teremos realmente uma conta mais salgada no bolso de cada amazonense. Eu sou contra a privatização. Não é que eu seja contra a privatização de alguma coisa, de outras coisas, mas em relação à energia, nós não temos condições de pagar o preço real. Por isso, o subsídio... Imagine todo mês subindo o diesel e imagine todo mês aumentando a conta de luz de cada um de vocês. senador Mar, Cristiano Góes, portal Roteiro Amazônico. Essa pergunta é que praticamente toda a sociedade amazonense quer ouvir do senhor, porque o que estavam esperando é que achassem algo da Lava Jato contra o senhor. E já foi provado por A mais B, não foi provado nada, não tem nada contra o senhor, que todos nos bastidores, entre aspas, estavam esperando que a sua candidatura fosse lançada e em seguida fosse cortada devido a essas supostas, esses envolvimentos que estariam investigando. O senhor mesmo já se pronunciou a respeito disso. E eu queria que o senhor pudesse falar para a sociedade, realmente não tem nada contra o senhor, não existe nada, não foi provado nada e que as pessoas que estavam em suspeição com relação à sua candidatura, devido a esses supostos problemas, elas estavam esperando exatamente que fosse ser a candidatura parada por causa disso. Então, eu queria saber, realmente não existe nada com relação ao senador Mazis, com relação àquelas coisas que aconteceram da Lava Jato. O que o senhor responde a respeito disso? Obrigado. Você me dá a oportunidade de não falar da Lava Jato, eu tenho que falar da Maus Caminhos também. É a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso assim. Se alguém achar algum parentesco meu com o Mohamed, porque o que eu vi em blogs dizendo que ele era meu primo, eu renuncio ao mandato de senador, nem candidato a governo eu sou. Acha algum parentesco dele comigo, porque acontece que vocês não sabem, da mesma forma que índio chama índio de parente, árabe tem mania de chamar qualquer um de brimo, brimo, brimo. Está entendendo, pessoal? O Mohamed não é meu parente, no meu governo ele teve um contrato irrisório, se fosse para beneficiar, eu teria beneficiado os quatro anos que eu fui governador. Por que eu iria beneficiar uma pessoa depois que eu saí do governo? As lógicas aparecem no tempo de Deus. Eu não tenho nenhuma preocupação com nenhum tipo de acusação que tenha sido feita contra mim. Eu estou sendo investigado há mais de três anos. A minha família está sendo investigada há mais de três anos. E a única pena que eu sinto, e aí eu digo com uma dor no coração muito grande, é porque muitos amigos meus, e até uma pessoa que é a pessoa que eu mais amo no mundo, na época que eu fui acusado, a minha mãe tinha noção do que acontecia e sofreu muito. Hoje, eu estou sendo inocentado e ela não tem condições de saber que o filho está sendo inocentado. Não é a dor do ataque, não é a dor que algumas pessoas, por maldade, colocam. É a dor pessoal com o teu filho na escola, com a tua filha na escola, sofrendo bullying, o pai é ladrão, a mãe não presta. É isso que não tem nenhum tipo de recuperação. Uma nota na TV Amazona, no jornal da Globo, dizendo ao mar inocentado, isso é muito pouco. Ou uma nota no blog, isso é pouco pelo que você passa. Mas tenha segurança, eu não estaria fazendo isso, não estaria comprometendo nenhuma dessas pessoas que estão aqui comigo, se eu tivesse receio de alguma coisa. Eu tenho receio de algo, eu tenho receio só de uma pessoa na vida. É da vontade de Deus. E que Deus possa me permitir que eu faça o Estado melhor do que eu comentei. Que eu possa ajudar pessoas que precisam de ajuda e que eu possa me redimir de alguns erros que eu cometi político para o bem do Estado do Amazonas e da população do Amazonas. Então, eu estou preparado para enfrentar qualquer coisa. Eu, Omar, mas não permito que façam as maldades que fizeram com os meus filhos, com os meus amigos, porque eles não têm absolutamente nenhuma culpa dos possíveis erros e acertos que os pais possam ter cometido. Da mesma forma que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Por isso, meu amigo, eu estou muito tranquilo. Eu fui inocentado na questão da ponte. A arena há três anos, três anos, amigos, não é três dias, sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e até hoje não houve oferecimento de nenhuma denúncia. Existe uma investigação e não tem denúncia. A maus caminhos, eu não tenho absolutamente nada a ver com a maus caminhos. Volto a repetir, eu não sou parente e se alguém apresentar um documento... Veja bem, quantas vezes vocês ouviram dizer que o cara era meu primo? Quem não ouviu aqui dizer que ele era meu primo? Traga um papel, pelo amor de Deus. Traga um papel dizendo que ele era teu primo, o pai dele é irmão do teu pai, por isso que vocês são primos. Para mim ser primo dele, meu pai tem que ser irmão dele, ou minha mãe tem que ser irmã dele, ou minha mãe tem que ser irmã da mãe dele. Não há absoluta... Nem na quinta geração nós temos parentesco. Por sinal, o meu pai nasceu na Palestina. A minha mãe nasceu em São Paulo, é filha de italiano. Os pais dele, vocês têm que procurar, porque eu não pesquisei. Vejam onde nasceu, não tem absolutamente nada a ver, não tem parentesco nenhum. Em relação a qualquer outro tipo de acusação, tenho certeza que investigado eu fui, investigado eu estou sendo, e continuarei sem investigado, e vou continuar andando de cabeça erguida, e volto a repetir a todos vocês, não vou envergonhar a minha família, não vou envergonhar os meus amigos, e muito menos vou envergonhar o povo amazonense, pelo tudo aquilo que eu produzi, e aquilo que eu produzi, sim, eu me orgulho muito. Tentaram apagar, mas não vão conseguir, sabe por quê? Porque a renovação é necessária no estado do Amazonas. Mas não é renovação apenas dos nomes, é renovação de forma de agir, de forma de se comportar, dando transparência absoluta nos atos do governador. Não dá para você criar uma política para a educação sem conversar com os professores. Não é possível. Eu tenho que sentar com quem está em sala de aula. Eu não tenho que sentar com técnicos que nunca foram para uma sala de aula. É a mesma coisa. Você não vai ser operado por um médico que nunca operou ninguém. Você vai ser operado por um médico que opera todo dia. O professor é a mesma coisa. Não tem como você fazer uma política educacional valorizando os professores, melhorando a qualidade da aula e do aluno, sem conversar com o ator principal, que são os mestres, são os professores, que nos formam, nos formaram e irão formar novas gerações. Essa é a nova política que o povo quer. Essa é a nova política que as pessoas querem. E é isso que nós vamos fazer no governo, que vai começar em janeiro do ano que vem, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Paulo Apurinando, AM hoje. Senador, a grande marca do seu governo, o governo do Amazonas, nesses 44 anos que eu tenho, é a inclusão social, principalmente das comunidades, dos líderes, a sociedade em si. Quando o senhor criou o Conselho da Cidade, quando o senhor criou a CEARP, que é a secretaria que articulava os movimentos sociais, inclusive o Conselho Estadual da Cidade está desativado, a gente não sabe como é que o Estado do Amazonas e as prefeituras de todo o Estado recebem verbas para infraestrutura, mobilidade, saneamento e uma série de outras coisas, se nem consta a ata para o Ministério da Cidade, da infraestrutura ou outros ministérios, não consta a ata desses conselhos municipais e do estadual. A pergunta é, o Omar novamente do governo vai voltar a inclusão social, a sociedade, o povo, os líderes comunitários, realmente a voz do povo vai ter vez e voz novamente do governo Omar? Existe uma mudança da informação radical nos últimos anos. quando surgiu o primeiro celular, na década de 90, era aquele tijolão, lembra? que aquilo dá para... não vou dizer isso, mas... era um tijolão. Era o Motorola. Eu acho que nem existe mais Motorola, eu não sei se tem... era o Motorola que era um celular grande. De lá para cá, nós evoluímos na tecnologia e muito. Hoje, não é necessário você esperar o dia seguinte para saber das notícias, são online. Com isso, é possível você agregar a sociedade organizada, através dos conselhos de cidades, que foi criado por mim, nós fizemos um grande evento aqui, quando criamos... podemos agregar essa sociedade organizada da fiscalização, não só aqui no capital, mas principalmente no interior, dos recursos destinados. Agora, por exemplo, nesse momento, deve estar acontecendo muitas coisas no interior do Amazonas, que a sociedade não toma conhecimento, mas tem a certeza absoluta, ninguém hoje, ninguém hoje, escapa das lentes, dos celulares, de mil e uma tecnologia que tem. Então, hoje, dá sim, Paulo, para que a gente possa não só fazer a participação efetiva dela, mas também discutir com elas políticas públicas, de inclusão social. A inclusão social, principalmente para as mulheres que o nosso governo fez, foi espetacular. Eu criei uma norma no meu governo, eu fui o governador que mais entregou casas em quatro anos na história do Amazonas. Eu entreguei mais de 30 mil casas e os outros governadores que me antecederam podem fazer fila com muito mais tempo do que eu. Não entregaram isso. Qual era a prioridade? Para que você não tivesse problemas, primeiro, dar para as mulheres a casa no nome delas. Se o marido tivesse que sair de casa, saía ele, mas a mulher ficava com a casa. Antigamente, o cara queria que a mulher saísse. terrenos. Os terrenos, prioridade era dar o título definitivo para quem? Mulheres. Eu tive a honra, e aí, quando eu digo para vocês que tem quatro coisas que o governo tem que fazer, é o seguinte, você tem que ouvir, você tem que sentir, você tem que planejar e você tem que agir, executar. E foi dessa forma que eu, primeiro, criei um programa que, para mim, eu disse que não ia salvar muita gente, mas se eu amenizasse o coração de uma mãe sequer, eu já daria por satisfeito que aquela clínica de reputação para dependentes químicos. Como eu criei aquilo? Ouvindo as mães pedindo oportunidade para os seus filhos, que elas passavam a noite toda, toda noite, preocupadas se o filho ia voltar ou não para casa. ouvir a mãe, senti o problema dela, planejei e criei a primeira clínica de reputação para dependentes químicos da região norte, feito por um governador. Como eu criei um outro programa que foi inédito no Brasil e depois foi copiado pelo governo federal. foi ouvindo as mulheres, inclusive a Nesmi e outras mulheres, senti o problema delas, fizemos o planejamento e agimos quando criamos a vacina para o HPV para tentar tirar o mapa, do mapa, o Amazonas, que tem o maior índice de câncer de colítero do Brasil. E assim, outros programas, mas o programa que eu mais senti, e aí eu não precisei ouvir ninguém, porque eu senti na minha própria pele. Foi quando eu criei o programa para depender, para pessoas portadoras de deficiência. Porque eu tive uma filha portadora de deficiência, então não precisei ouvir o sentimento e a dor que tem uma família. Mas eu tinha condições de dar uma qualidade de vida boa para a minha filha. E as milhares de mães que não tinham. Eu fiz a inclusão social, foi dessa forma, às vezes ouvindo, às vezes sentindo pela própria experiência o que eu passei para poder amenizar, resolver, ninguém resolve o problema, mas ameniza o sofrimento. E eu consegui amenizar o sofrimento de milhares de pessoas nesse estado, fazendo esse tipo de política pública de inclusão social. Aí, se você pegar todos os membros do Estado do Amazonas que cuidam, que é o Conselho Estutelar, nós equipamos os Conselhos Estutelar da capital e do interior, nós entregamos uma Kombi para que houvesse inclusão social. Eu cuidei em pouco tempo, fiz muito em pouco tempo e me sinto orgulhoso. mas há muito a se fazer. Agora, se fazer como? Volto a repetir, é dando transparência, é dando a palavra e cumprindo a palavra. E o Omar, tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. E se vocês pegarem o meu programa de governo de 2010, procurem lá todo o programa que eu apresentei, eu prometi e cumpri integralmente aquilo que eu prometi. Por isso, que eu tenho palavra e eu cumpro a minha palavra. Isso me diferencia de outras pessoas. Eu cumpro aquilo que prometo. Boa tarde, senador. Suzana Martins, do jornal Bascate. Eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor, como candidato, se eleito, como pretende trabalhar a questão do nosso polo, a Zona Franca, tendo em vista que querem tirar o maior bem do Amazonas? Não é só o polo. Veja bem, o tempo de governo meu foi muito pouco, quatro anos. Mas nós temos condições de fazer mais do que o polo. O polo mantém a competitividade, essa luta, esse conhecimento que eu, com o tempo, adquiri. Como todos nós adquirimos. E eu espero poder contribuir para que a gente possa fazer isso de uma forma bastante efetiva. Você tem que manter e atrair novos investimentos. Mas para atrair novos investimentos, nós temos que ter segurança jurídica e foi isso que o Temer tirou da gente. Veja bem, o Temer não tirou da Zona Franca apenas, apenas, reduziu o IPI do concentrado. Ele tirou a segurança jurídica do investimento. E isso é perigoso para a Zona Franca de Manaus para atrair novos investimentos. Temos que retomar essa segurança jurídica para atrair novos investimentos, gerar mais empregos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. É porque as televisões têm que ir. É só um minutinho, eu volto já já aqui com vocês, tá bom? Poucos minutos apenas, hein? Para você que acompanha o site Amazonas Atual, neste momento, nossa equipe está na sede do PSD, onde acontece o evento que reúne os representantes do partido, a executiva estadual e o pré-candidato ao governador do Amazonas, Omar Aziz, teve a oportunidade de falar sobre vários assuntos, entre eles, as suas propostas. A gente vai tentar continuar ouvindo ele em uma coletiva, em uma entrevista. Entrevista. Mais? Mais? Tá bom? Tá bom? Senador, se você fosse dizendo as suas prioridades com a sua pré-candidatura, o que deve ser prioridade do seu governo? Veja bem, é mostrar à população o que é possível. Não, aí não. Segura aí, segura aí. Eu seguro o microfone. Vamos lá? Eu quis falar se você já tem um possível vice para a sua candidatura? Em relação à vice, nós vamos construir a partir de agora, dia 4 de agosto, nós vamos fazer a nossa convenção. No dia 4 de agosto, a nossa chapa vai ter candidato a governo, candidato a vice, candidato ao Senado, dois candidatos ao Senado, uma chapa bastante competitiva para deputado federal e uma chapa competitiva para deputado estadual. agora é o momento de você procurar alianças e essas alianças são feitas através de partidos políticos indicando, vice, partidos políticos indicando, candidato ao Senado, candidato a outra vaga ao Senado. É isso que nós vamos fazer. O senhor foi senador durante quatro anos. Por que o senhor quer ser governador da Amazonas novamente? Veja bem, eu acho que existe um vácuo, nós tínhamos um programa efetivo que estava sendo muito bem planejado e estava sendo de uma forma bastante objetiva chegando à população. E foi dada uma solução de continuidade a isso, houve uma paralisação e a gente precisa retomar, não retomar somente aquilo que foi feito, retomar tudo aquilo e voltar para a população com um novo momento, um novo modelo de governar. E qual é esse novo modelo de governar? Eu acabei de dizer para vocês, é ouvindo as pessoas, é discutindo com a sociedade, é a sociedade presente em qualquer tipo de licitação, é acabar com esse negócio de dispensa de licitação. O Estado tem tempo suficiente para acabar com dispensa de licitação. Dispensa de licitação teria que ser urgente do urgentíssimo do urgentíssimo e não se tornar uma prática que se tornou. se dispensa de licitação tudo. E isso não pode mais ocorrer porque a sociedade não permite mais que isso aconteça. É esse tipo, esse novo modelo de governar, até porque conhecimento sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação, eu mostrei claramente que tenho quando eu governei a primeira vez. E aprimorar tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento para que a gente possa fazer bem mais e bem melhor do que foi feito. O senhor é um voto para a população também inacreditável. O que o senhor fará caso você que eu leio para melhorar? Veja bem, a população está desacreditada de todos os políticos e ela não deixa de ter razão. Aí existe um choque social, um choque político muito grande e não dá para você tirar razão das pessoas olharem para você ou para qualquer político e desconfiadas. É lógico, qualquer pessoa está desconfiada. Por quê? Porque ela tem problema de desemprego em casa, ela tem problema com pessoas que não estão sendo atendidas dignamente dentro da casa dela, ela tem problema de segurança pública e os responsáveis por isso? Os responsáveis por isso somos nós e nós temos que admitir que há equívocos e erros sendo cometidos na política por isso, a proposta é um novo modelo de governar, é da sociedade que está participando ativamente do governo. não dá para governar achando que você é dono da verdade, não dá para você amanhecer e dizer vou criar esse programa sem você, primeiro, você ouvir, pensar, você planejar e depois você executar esse programa. E como você vai fazer isso? Na segurança pública temos que ouvir os policiais, não tem jeito. Na saúde temos que ouvir os profissionais de saúde. Como é que a gente pode melhorar a resolutividade na saúde, acabar com as filas? Não dá para você chegar em seis meses e eu vou acabar com as filas sem discutir com quem faz a cirurgia, sem discutir com a enfermeira que está ali, achando que isso é uma varia de condão. Isso aí é discurso, fácil e não se torna realidade. E para mim, para quem me conhece, sabe, aquilo que eu prometo eu cumpro e eu vou prometer a vocês que nós vamos melhorar o estado do Amazonas e eu vou cumprir isso. Tenha certeza absoluta a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. O senhor falou em apoio, o senhor vai buscar o apoio do prefeito, não é? Sim, o prefeito é meu amigo. Eu acabei de falar dele, acabei de falar do pai dele. O pai dele teve uma importância muito grande para o estado do Amazonas, foi ele que criou a Universidade Federal do Amazonas e eu que sou formado na Universidade Federal do Amazonas tenho que reconhecer que se não fosse ele ter criado, eu não teria me formado. Então a minha relação com o prefeito vai além da política. nós temos uma relação de amizade que todos vocês têm conhecimento. Ele frequenta a minha casa, agora a questão política é natural que a gente tem que respeitar o momento tanto do prefeito como dos outros companheiros. O prefeito tem muitos problemas na cidade de Manaus, ele está enfrentando muitos problemas, nós temos tentado ajudar na melhor forma possível, então a prioridade do prefeito hoje não é o lançamento de uma candidatura, não é quem ele vai apoiar ou não, é ele realmente os problemas que ele está enfrentando e aí eu tenho que colaborar, eu tenho que esperar o momento certo para que a gente possa discutir essa questão sem sofrer as consequências da administração. Não dá para misturar a administração com a candidatura e isso a gente não, a gente concorda, tanto eu como ele. Então, só para esclarecer, ficha suja não deve ser problema na sua campanha eleitoral. Como é que é? Ficha suja não deve ser problema para o senhor. Não, não tenho, eu tenho aí vários inquéritos, vários não, tenho dois inquéritos aí e investigação mais de três anos que até agora não provaram nada e eu acabei de falar para vocês o que se colocou dizendo que o Muhammad era meu primo e você deve ter lido isso, várias pessoas aqui leram isso, escreveram isso e eu estou fazendo um desafio e prove onde que ele é meu primo. Não tem absolutamente nada, eu estou muito tranquilo em relação a qualquer tipo de acusação, eu estou tranquilo. Se eu não tivesse, eu não estava fazendo uma exposição dessa aos meus aliados políticos, a mim mesmo. É lógico que nós vivemos num processo político de denuncismo, todo mundo denuncia tudo, é normal, o cara quer se safar da cadeia, não, tem que arranjar duas pessoas para denunciar. Aí passa dois, três anos você sendo massacrado nas informações contra você e depois que você é absolvido, aí sai uma linhazinha e parece que aquilo acabou. Não, o tormento de quem viveu aquele tempo todo sobre esse tipo de acusação é um tormento que não acaba no dia que sai uma decisão. Esse tormento vai perdurar por muito, muito tempo, não só dentro de você, como dentro da sua família, seus filhos, sua esposa, sua mãe. Isso é dolorido, é muito mais dolorido que você perder uma eleição, é muito mais dolorido que você não ganhar uma votação, porque isso faz parte do processo político. O que não faz parte do processo político são essas acusações e vira verdade, vira meme, viraliza uma mentira com uma facilidade muito grande. Senador, o senhor pode adiantar para a gente quais partidos e quantos já confirmaram que vão apoiar a sua candidatura? Ainda não. Eu só posso dizer isso para você no dia 4 de agosto quando vai ser a nossa convenção. Até lá, nós vamos trabalhar em reunir um maior número de partidos políticos para a gente fazer uma aliança forte para a gente ganhar a eleição, não só para o governo, mas também para o Senado e para os deputados federais e deputados estaduais. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o pedido da Procuradora-Geral da República que pediu o desarquivamento do inquérito contra o senhor e o senador Eduardo Brava. Não, ela não pediu o desarquivamento. O que ela discorda é se a instância é lá ou não. O processo em si ela não discute. Porque o que tem ali, se você for ler o processo, é uma decisão da Polícia Federal dizendo o seguinte, que não há nada contra, por isso que o ministro arquivou. E a Procuradoria-Geral entendeu que a instância não era o ministro supremo, mas é uma discussão que não é minha. É uma discussão do supremo com a Procuradoria-Geral. Eu não posso omitir a opinião sobre isso. Se tiver que vir aqui para a primeira instância, não vai mudar muita coisa, porque a investigação da Polícia Federal foi encerrada. Só se houver algum fato novo. E no desarquivamento ela não traz nenhum fato novo, ela só questiona a instância. É isso que eles não estão colocando. Tem que esclarecer. Não é o mérito da denúncia se tem provas ou não tem. É o mérito se a instância é um ministro do supremo ou não. É essa a discussão. Nós acompanhamos a entrevista com o pré-candidato ao governador do Amazonas, Omar Aziz, que se reuniu aqui na sede do PSD na tarde desta quinta-feira. Você acompanha tudo ao vivo aqui no site Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.